Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal, aqui embaixo tem o clube de membros do canal Nocaute, clica aqui e se torne membro do canal Nocaute, tá bom? Bem, vamos lá falar das notícias do dia, vou atualizar também o ranking do UFC e já vamos direto aqui para o ranking, tá na tela aí para vocês as atualizações Pound for Pound não mudou nada, seguiram as mesmas posições, tá ali o John Jones, o Usman, o Volkanovski, o Adesanya e também o enganou nas primeiras posições Peso Mosca, categoria do Davidson Figueiredo, também não tivemos nenhuma mudança, seguem as mesmas posições no ranking, na categoria Peso Galo, tivemos somente o Merab de Vachivil ele que lutou neste sábado, venceu o Kod Stamann, ele subiu uma posição e agora é o décimo primeiro colocado, na categoria Peso Pena, tivemos o Cub Swanson sendo nocauteado pelo Giga Tikaz, o Tikaz ganhou ali quatro posições, agora ele é o décimo colocado, Swanson acabou saindo do ranking, mudando a página, temos aqui a categoria Peso Leve que não tem campeão, o Nurmagomedov acabou deixando aqui o cinturão, será disputado pelo Charles Dubronks e pelo Michael Chandler, a gente não teve mudança nas categorias, segue o Poirier em primeiro, depois o Gate, o Charles Oliveira e também o Michael Chandler nas primeiras posições, no peso meio médio, também não tivemos assim grandes mudanças, tivemos ali o Michael Chiesa ganhando uma posição, agora subindo ali para a sexta posição, na categoria peso médio, como vocês estão vendo aí na tela, o Shane Strickland que venceu a sua luta do final de semana, agora é o décimo primeiro colocado, do Strickland para baixo, tivemos ali o Weidman caindo uma posição, também o Akhmedov caindo duas, Brett Tavares caindo uma posição, no meio pesado, olha a surpresa em Giri Prochaska, ele superou o Alexander Rakic e agora está ali na segunda posição do ranking, o Rakic caiu para terceiro e depois o Dominic Reis acabou caindo duas posições e agora é o quinto colocado atrás ali do Tiago Marreta, que está na quarta posição. Mudando a página, temos aqui a categoria peso pesado, que também não tivemos luta neste final de semana, a classificação se manteve com engano em primeiro, Steve Miotic ali logo na sequência, ou melhor, engano campeão, Steve Miotic número um do ranking. Nas categorias de peso feminino, no pound for pound não tivemos mudança, temos ali a Amanda em primeiro do ranking, depois a Valentina Shevchenko, a Rosina Mayunas e depois a Weili Zhang fechando ali o top 5. Na categoria peso palha também não tivemos mudança, temos a Rosina Mayunas como campeão, Weili Zhang na primeira posição, depois Joana Iedretic logo na sequência. No peso mosca, segue a mesma classificação da semana passada, com a Shevchenko como campeã, depois Jessica Andrade em primeiro e a Catering Shukedia em segundo. Última página aqui do ranking, categoria peso galo, também nenhuma mudança, como a gente está vendo aí, a Amanda Nunes, depois de Irmã Derrandomi e a Holly Holme nas primeiras posições e o peso pena feminino, a gente não tem ranking. Então, está aí o ranking, está atualizado aí para vocês, não tivemos assim nenhuma grande mudança, mudanças importantes, nenhuma assim que dê para a gente dizer que foi a grande mudança dessa semana. Talvez o Prochaska ali agora subindo para a segunda posição, com uma grande vitória sobre o Reis, então achei bem justo realmente aí que ele acabou ganhando essas posições. Vamos falar um pouquinho agora aqui também do John Jones, o Daniel Cormier, ele deu uma declaração, uma declaração relacionada ao salário que o John Jones quer para lutar agora contra o Franz Zinganou. A gente vem vendo aí realmente que o John Jones quer muita grana, Daniel Cormier acabou estimulando aí valores bem altos aí para o John Jones voltar. No seu programa lá na ESPN, o Cormier acabou falando ali sobre a questão de salários, ele cita lá nesse programa que o Conor McGregor ele ganha ali aproximadamente 15 milhões para lutar, que o Habib Nurmagomedov ganha 8 e ele acha que seria mais justo ao invés do John Jones ganhar, por exemplo, o que o Conor McGregor ganha, ele ganhar mais ou menos o que o Nurmagomedov ganha, que seria ali mais ou menos na casa de 8 milhões de dólares, cara. Eu acho que seria assim justo se o John Jones ganhasse mais ou menos esse valor ali do Habib Nurmagomedov, ganhar o que o Conor ganha, por exemplo, aí já é sacanagem, né cara? Eu acho que o Conor é um vendedor de pay-per-view sei lá quantas vezes melhor do que o John Jones. O John Jones apesar de ser o maior lutador aí de todos os tempos na opinião de muita gente, a questão de vendas de pay-per-view dele não é talvez aí a melhor parte da sua carreira, vamos dizer assim. Mesmo com todas as polêmicas que o John Jones está sempre envolvido, ele nunca foi assim aquele vendedor de pay-per-view para você chegar e pagar uma bolsa assim de Nurmagomedov ou uma bolsa de Conor McGregor para ele. Mas enfim, o Cormier deixou a opinião dele aqui, eu acho que ele tem sim um pouco de razão, cara, não dá realmente para você jogar um caminhão de dinheiro ali em cima do John Jones. Será que a luta vai vender tanto assim, cara? O Inganua acabou de se tornar campeão, o John Jones, a maior bolsa, a maior venda de pay-per-view que ele fez até hoje foi lá contra o Daniel Cormier, onde vendeu ali cerca de 900 mil pacotes de pay-per-view. Então você jogar aí os 10 milhões de dólares que ele quer, será que a luta vai vender tanto? Eu acho que pode sim vender, tem potencial para vender, mas é uma bolsa realmente muito alta aí que o Jones quer. Essa luta aí que está na tela, Donald Cironi contra Alex Morono foi confirmada agora para o UFC deste sábado e essa outra luta aí que também está aparecendo na tela também foi confirmada aí para o próximo sábado. Além dessas duas lutas, a gente vai ter aí um evento que vai ter ali, como a gente já viu aqui, Michelle Watterson, Marina Rodrigues, grande luta principal, cara, substituindo o TJ Dillashaw e também o Corson Hagen que lutariam neste evento. Tivemos lá aquele corte feio perto ali do olho do Dillashaw, ele acabou saindo da luta e a Marina Rodrigues pegou meio de última hora aqui com a Michelle Watterson. Uma boa luta, cara, uma grande oportunidade aqui para a Marina Rodrigues. Eu acho que ela é favorita que se encontra a Michelle Watterson porque é um jogo que casa bem, cara. O Watterson não é uma lutadora que costuma quedar, que costuma buscar ali finalizações, ela queda em oportunidade, pega as costas em oportunidade, então eu creio que vai ficar mais na trocação, cara. Então eu acho que a Marina Rodrigues na trocação, ela é uma das meninas que tem aí uma das melhores trocações dessa categoria. A gente viu o que ela fez com a Amanda Ribas na última luta, o Muay Thai dela é de excelência. Então eu acho que ela tem sim totais condições de vencer essa luta. Pegando em cima da hora, sim, pode complicar um pouquinho, mas a Michelle Watterson também está pegando em cima do laço, então vai ser sim uma grande luta e a luta principal deste sábado, Michelle Watterson e Marina Rodrigues. No restante do card tem Neil Magny, vai estar lutando aí contra o Jeff O'Neill, tem o Maurice Green contra o Marcos Pezão, tem uma boa luta aqui no Peso Leve, onde teremos Carlos Diego Ferreira pegando o Gregor Gillespie e também tem a Amanda Ribas voltando agora enfrentando a Ângela Rio. Então um bom evento aí no sábado para a gente acompanhar. Quero a opinião de vocês aqui embaixo, será que o Donald Cironi vai dar volta por cima, cara? O Cironi que vem aí de umas quatro derrotas e também um empate na última luta, só que se a gente pegar os nomes aí que o Donald Cironi enfrentou recentemente, todos eles são bem melhores do que o Alex Morono. Morono pegou também essa luta aqui em cima da hora, a gente lembra que a luta seria ali contra o Diego Sanches, o Sanches acabou sendo demitido aí pelo UFC e agora fica a dúvida realmente de como vai se comportar o Cironi. Será que ele volta a vencer, cara? Eu acho que ele volta a vencer. Para mim ele vai conseguir sim essa vitória aí no sábado. A última notícia aqui para a gente fechar o vídeo é sobre essa luta. Leon Edwards, ele que enfrentaria o Nate Diaz agora no dia 15 de maio, mas o Nate Diaz acabou tendo uma lesão e o UFC teve que remarcar a luta. A luta agora vai acontecer no dia 12 de julho no UFC 263. Este evento vai ter o Israel Adesanya contra o Marvin Vettori na luta principal, terá Davidson Figueiredo na luta co-principal contra o Breno Moreno, também de cinco rounds e uma terceira luta de cinco rounds que será Nate Diaz contra o Leon Edwards. Não sei o motivo dessa luta ter cinco rounds, não compreendo, sinceramente, não sei porque que ela vai ter cinco rounds, mas eles querem empurrar essa luta de cinco rounds entre o Leon Edwards e o Nate Diaz, mesmo ela não sendo luta principal, não sendo luta co-principal, mas está lá no card e deve acontecer com cinco rounds. Deixo a opinião de vocês aqui embaixo, cara, para mim não tem sentido nenhum, mas enfim, é o Nate Diaz, o UFC gosta do Nate Diaz, super valoriza ele demais depois daquela luta lá contra o Conor McGregor. Ele vai fazer essa luta agora contra o Leon Edwards. Se ganhar do Leon Edwards, cara, tenho certeza que vai ganhar um title shot aí na sequência contra o Camaro Usman. Mas enfim, deixe a opinião de vocês aqui embaixo, não está inscrito, se inscreve no canal, eu volto logo mais com outro vídeo, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e foi.